Carlos Henrique de Silvaneira, sapecou e dedada no like Sapecou e dedada no like Sapecou e dedada no like Ô galera, salve, salve Como é que vocês estão aí, Jorge Santos? Feliz dia de Deus, paz a todos, papais aí, beleza? Bora, bora Ô Renata, me dança Braba Tá sempre nativo, né Renata? Fala tudo Bora, devagar Valeu Maria Sebastiana E aí, avisa Da costa, salve, avisa E aí, Kimberly, salve, Kimberly É galera, hoje o ônibus é do dia dos pais Nós não pode vacilar, né? Não pode deixar cair E aí, Cleusa, salve Cleusa Geral, galera, vai clicando like no coração do força Vambora E aí, Sônia, e aí, Mara, Ramirez Salve, Sônia Salve, Nazarena Vambora, galera Vambora, galera A misericórdia Eu vou trazer esse ônibus aqui no mapa brasileiro, tá galera? Depois eu vou trazer no mapa brasileiro Não prometo hoje porque Eu prometo, acabo não cumprindo, trazendo Eu prometi trazer o outro jogo, um outro Acabei não trazendo Feliz dia dos pais, Jorge Santos Sônia, meu querido Valeu, Jorge Santos Tamo junto, meu querido Valeu, Nazarena Salve, Nazarena Bora, bora, galera Cuida Valeu, Jorge Aqui, Kimberly Tudo bem, meu querido E aí, Mara, Tomás Salve, meu querido Cuida, cuida Calma Valeu, Xônia, Ferraz Cuida, cuida Valeu, Leonardo Valeu, Maria Davi Salve, Dica Silva Salve, Dica Silva E aí, Cleusa Bora embarcar Bora embarcar, Cleusa Bora embarcar Que a viagem vai ser longa Hoje vai ser um pouco longa Nós temos aí no total de 3 horas Derrubei a carreta Foi sem querer querendo Viu Rapaz, nós derrubamos querendo mesmo E aí, Gustavo Salve, Gustavo Valeu, Dica Silva Salve, Dica Ei, aí Ei, derrubamos o carrinho Dá nada não Dá nada não Vai derrubando todo mundo Valeu, Cleusa Barbosa Valeu, Graça Valeu, galera Que tá deixando o like Tamo junto Valeu, Renata Mendoza Valeu pro compartilhamento, querida Braba Galera, hoje eu fiz com tanta pressa o ônibus Eu economizei nos detalhes do ônibus E aí, Cláudia Salve, Cláudia E aí, Priscila Salve, Ângela Salve, Serlene Salve, Nesse Eu vou fazer por hoje Beleza Porque tem que iniciar a live logo cedo Só bora Eu tinha um ônibus aqui do Dia dos Pais Muito top Só que eu perdi ele Não sei onde eu fui parar A gente tem que fazer isso ligeiro Vai cair Vai, minha Cleusa Não vamos cair não, minha querida Geral, galera Vai clicando no likezão No coração, no poço Vai fazendo na boa Valeu, Plá Salve, Plá Sai do meio Sai do meio Sai do meio, meu filho Tô passando Valeu, Renata Mendoza Valeu, Renata Mendoza Olha lá, Asqueira Sai do meio, meu filho Obrigado, tô de bom Valeu, Talva Valeu, Maria da Vila Vângela Tá indo seu ônibus Tô indo no nosso ônibus aí, Ângela Tá lindo ônibus, né, Ângela Tamo junto, minha querida Valeu, Elidia Salve, Elidia Salve, Nazinha Salve, Dalva Como é que você tá, minha querida Vamos cuidar, galera Aí, aqui não vai prestar, não E aí, Fabrício Salve, Fabrício Salve, Joana Salve, meu querida Salve, minha querida E aí, Alexandre Tá, Alexandre Como é que você tá? E aí, Ademildes Salve, Ademildes Salve, Ademildes Salve, Ademildes Salve, Ademildes Valeu, Gustavo da Vila Salve, Gustavo Graças a Deus, Dalva Dalva Santos Tô bem, minha querida Graças a Deus É nóis, Jorge Jorge Barreto É Jorge Santos Será que a gente é 710 dias Mais dois anos, hein, pai Ele tá doido Daí representa, hein Onde o Jorge Santos Eu vou ver se eu trago Esse anjo aí no mapa Bem, uma brasileira Sai do meio, Danato Sai do meio Bora Valeu, Cláudia Valeu, Cláudia Salve, Graça Bom dia, minha querida Belia de Deus Paz a todos Papais aí Valeu, Graça Nascimento Valeu, Matheus Valeu, Valeu 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 Geral Calera Clicando No like Vambora Devagar Chegando Lá E aí Rosângela Salve, Rosângela Deu ruim Os caras Tão tudo caindo Aí dentro Sai do meio Meu filho Sai do meio Que eu tô passando Calma Calma Eita, Eita Bora, Bora É nóis, Denise Onde é o Renato Medoço Renato Medoço GG Braba Valeu Rino E mano Pó Tem turma Em frente Hello Valeu Valeu, Denise Valeu, Denise Renato Medoço Tá ali Só de olho Ontem apareceu Um rapaz Aí Puxou Foi a peixeira Com o cabra E deu bem No meio Dele Aí dentro Quebra Bela Viu Zoando, galera Tranquilinha E aí Marco Salve Marco Aurélio Só pronto Toca Mete a foice E aí Salve Lulô Menezes Valeu Por seguir Lulô Valeu Gustavo Galera Quem não é Nosso seguidor Já segue Nós daí Já dê seu like E tamo junto Só bora E aí Lourdes Salve Lourdes Como é que cê tá Lourdes Salve 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 Galera Quem tá chegando Agora Sejam todos Bem-vindos Cuida Cuida Valeu Dalva Santos Muito obrigado Minha querida Que Deus Vençoe Sempre Dalva Valeu José Salve José Salve 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 Vilson 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 Valeu Valeu Salve Salve Loulou Salve Batinho Salve 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 Zilda Salve Vanilde Salve Salve Aria Ribeiro Salve Aria Ribeiro Salve 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 E aí, Genesi? Sai do meio, sai do meio. Valeu, Marco Aurélio. Valeu, Maria Lúcia. Salve, Maria Lúcia. Bora, bora, galera. Valeu, Joel Paulo. Salve, Joel Paulo. Cuida a coisa, hein? E aí, Reni, mano, pô. Cadê o gato? O gato tá de fogo hoje, eu tava. MLM. É nó, Reni. Carinho, todo mundo. Valeu, Graça, Nascimento. Galera, quem puder compartilhar, compartilha a live, beleza? Compartilha, deixa o like, é nóis, hein? Vamos, John. Quem puder ajudar no compartilhamento, ajuda aí. Vem, dê, papai. Bora. Cuida, cuida. 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 Opa, vai. Vai pra frente, vai pra frente, Danilo. Vai, qual que não cai ali? Tem que devagar. Mais devagar com a parã, porque... Não pode cair, não. Tá louco? Tá balançando demais, pai? Com a ligeira impressão, que esse homem tá querendo cair. Tá balançando demais, ó. Você é pai, eu sou o senhor, graças do nascimento. O pai de uma filha de oito anos. E aí, Neuza. Salve, Neuza. Calma. Cuida, cuida. Galera que tá chegando agora, você bem-vindo. Valeu, graças do nascimento. Que Deus me assou de sempre, querida. E aí, Neuza. Salve, Neuza. Calma, segura. Caída. E aí, o Alas, tem essa bola assim. Vai, manda pra nós, Dava Santos, que eu aceito. Pra nós aceita. E aí, Neuza. Salve, Neuza. Salve, Vete. Cuida, cuida. Ai, ai, ai. Vai, subi ainda, Neuza. A misericórdia vai cair. Vai cair. Volta. Carreira ainda, né? Aí, deu ruim. Tá louco? Tá doida? Vai me cair, não, né? Doida. E aí, de D.I. Só de D.I. E aí, Washington. Salve, Washington. Vai cair de bobeira, né, Danado? Vai cair de bobeira. Tá quieto no meu canto. Você mexeu comigo? Caiu, Danado. Tá caindo slow, moço. Vamos ver, não. Feliz dia dos pais aí, Wallace. Toma dia, meu querido. Vai, vem, Edalba. Vai, vem, galera. Cuida. Tudo com a gatinha. Cala asqueira. Cuida. Ah, vai cair, vai cair. Cai não, meu filho. Segura. Segura a onda, Danado. Vai, misericórdia. Vai cair. Vai, não, Danado. Segura. Ah, nojeta. Se cair, eu busco o centro, hein? Terminado. Vamos. Valeu, Lulu Menezes. Salve, Lulu. Eita, lasqueira. Sai do meio, meu filho. Sai do meio que eu tô passando. Tento. Geraldo, galera. Vai clicar um like no coração no posto pra não passar, hein? Vambora, chama. E aí, Eliane Santos. Salve, Eliane Santos. Salve, Cida Silva. Salve, João Dias. Salve, minha querida. Valeu, Gineci, Adal. Salve, Gineci. Ah, doido, homem. Palma, Danado. Valeu, Gineci. Salve, Gineci. Aí, vai dar reto. Tchau, obrigado, meu filho. Foi de bom. E eu caí que eu não vou. Valeu, Fátima. É, graça. Hoje nós estamos jogando tudo. Jogando em geral. Porque o nosso ônibus não vai cair hoje, não. Hoje nós não deixamos cair, não. Vamos fazer esse trajeto aqui sem nós derrubar o ônibus. Bom, essa é a intenção, né? Fazer o trajeto aqui hoje sem derrubar o ônibus. Porque ontem não caiu demais. E aí, Seneira. Salve, Seneira. Salve, Seneira. Estamos de novo, meu querido. Valeu, Marisa. Valeu, Marisa Lima. Valeu, galera que está seguindo a gente. Estamos juntos. Um abraço a todos, hein. Valeu. E aí, Antônio, Avelino. Salve, meu querido. Como é que você está aí, Eduardo Rosa? Salve, Vitor Santos. Salve, meu querido. Valeu, galera que está chegando aí e representando. E aí, Leide. Salve, Leide. E aí, José Luiz. Como é que você está? Ontem não caiu demais, galera. Quem estava na live de ontem? Você está doido. Você é bom no volante. Aí, quando chega no final, o Graça do Nascimento não começa a cair que nem doido. Vai ver, Renato Mendoza. Renato estava aí quando nós está caindo. Até falar o que chega ontem. Eu acho que ontem na live de ontem foi o recorde de queda que nós caiu. E aí, José Luiz. Valeu pelo compartilhamento, José Luiz. Vambora, galera. Quem pode compartilhar, compartilha. Vamos fazer essa live ser mais compartilhada. Quem puder ajudar no compartilhamento, compartilha. E aí, José Mar. Estava ao Semar. E aí, Francisco. Feliz dia dos pais por você também, meu querido. Valeu, José Luiz. Valeu pelo compartilhamento, querido. Fabíssimo. Nelson Soares, sabe com a dedada no live. Ó. Ai, gente, você não cai. Não cai não, meu filho. Pai do céu. Não vou deixar cair não. Segura. Tá firmando o toco pra ver não, Danato. Arruma o desespero. Mas esse ônibus não vai cair hoje não. A doida. Aí dentro, você caiu, eu busquei ele no braço. Mentira que eu falei isso não. Doido, calma. Segura. E aí, Vitor. Valeu, Vitor Santos. É nóis, Vitor Santos. Feliz dia dos pais aí, meu querido. A todos os pais aí que tá na live. Então bora. E aí, Eunice. Olha, Eunice. E aí, Eunice. E aí, Eunice. E aí, Eunice. E aí, Valdir. Salve, Valdir. Salve, Eunice. Onde você tá, Eunice? Vambora, galera. Quem tá chegando agora, cê me vende. Mas. O vidro aqui tá bravo. Valeu, José. Salve, José. E aí, Valdir Barbosa, como é que cê tá? Vai, tchau. Vou passar aqui sem derrubar esse... Esse carrinho vermelho. Vou tentar passar do lado dele. Tô que voltar. Se você quiser passar do lado dele sem derrubar ele. Vou voltar. Volta. Bora. Bora, começa. Você vai cair? Não, não, não. Não, não. Cai, não, cai, não. Cai, não, meu filho. Vai cair, não. Vai cair, não. Esse aqui é cair. Eita, agora deu. Não, não, não. Não encosta no caminhão de mudança, não. Aí é trabalhador, Danilo. Faz isso, não. Quer dizer que não é não tá trabalhando, né? Aí, o cabra ali. Ele tá doido. Ele derrubou ele, não. Aí, aí. Passou, passou. Ai, não adianta. Passou. Ei. Mas não derrubou o outro. Passou, não. Mas derrubou. Amor está boa. Não está grato, não. Não diante graça. Ontem eu tinha tomado direito. Valeu, Victor. Valeu, meu querido. Valeu, Victor. Valeu pelo compartilhamento, Victor. E aí, Abel. Só, Abel. Tá bom. Não é importante que não derrubou o outro. Caminhãozinho azul aqui, nós não vai derrubar, não. Tá doido, calma. Tá doido, calma. Valeu, Alexandre. Salve, meu querido. Geral, galera. Se juntar todo mundo nessa live. Clicando no like, se o coração não fosse. Não bate o nosso método, tá, galera? Quem puder ajudar, ajuda nós, hein? Clicando no like, no coração não fosse. E aí, Félix. Salve, Félix. Lucas. Como é que você está, meu querido? Eita. Cuida, cuida. Valeu, Félix. Valeu pelo compartilhamento, querido. Tamo junto, Victor. Brabo. Calma, calma. Calma. Fala, Marley. Salve, Dic. E aí, Kevin Luiz. Valeu, João Dias. Salve, João Dias. Cuida. Salve, José Aparecido. Salve, José Agostinho. Salve, José Agostinho. Cuida, cuida. Vai vendo. Tá, mas vai onde, Daneta? Calma. Ah, misericórdia. Calma, segura, segura. Valeu, Maurício. Salve, Maurício. Salve, Márcio. Salve, Márcio. Como é que você está? E aí, Wesley? Salve, Wesley. Valeu, Selma Farias. Salve, Selma. Valeu, Edelmo. Salve, Edelmo. Valeu, Eliane Santos. Salve, Eliane Santos. Valeu, Paulo Abreu. Salve, Paulo. Tá doido. Calma, calma. Salve, Roselito. Salve, Roselito. Salve, Felipe Xavier. Cuida, cuida. Salve, Edelmo. Salve, do Alves. Salve, do Alves. Valeu, Alzira. Salve, Alzira. Como é que você está, Alzira? Tudo certo, minha querida? Valeu, José Rodrigues. Cuida, cuida. E aí, Lucas. Salve, mano. Como é que você está? E aí, Tereza. Valeu pelo like. Valeu, José Rodrigues. Ele está chegando agora sem bebida, hein? Quem não é nosso seguidor, já segue. E aí, Graçã. Valeu pelo compartilhamento, querida. E aí, Geraldo Ferreira. Bom dia, campeão. Como é que você está, Geraldo? E aí, Roseli. Salve, Roseli. É, Félix Lucas. O jogo é legal, mano. Tamo junto, Félix. O jogo é complicado, mas vamos embora, homens. Eu quero um desafio, um atrás do outro. Marcos Silva, sabe com o dedado. Ela vai cair. Não, caiu. Também que não caiu. Tá doido. Eu quero um desafio atrás do outro. Tem que cuidar, tem que cuidar. Eita, agora vai... Agora vai dar o que falar, hein? Vamos segurar, vamos segurar. Calma. Eita, segura. Segura firme. Vai dar pro Zói. Calma, calma. Vai, vai. Vai, Danado. Vai. Vamos, vamos. Beleza, Deus Paz. E também, Geraldo. Tamo junto, minha querida. Valeu, Diego. Salve, Diego. Devagarzinho, galera. Devagarzinho. Valeu. Alce, Márcio. Salve, Alce, Márcio. Foi da coisa, galera. Vamos embora. E aí, Davi Alves. Salve, Davi Alves. Salve, Marisa Lima. Salve, Lindalva. Salve, Lindalva. Valeu. Eonice. Salve, Eunice. Salve, Eunice. Valeu, João Paulo. Salve, João Paulo. Cuida, cuida. Calma. Valeu, Tatiel Santos. Salve, Tatiel. Salve, Tatiel. Calma, calma. Valeu, Eunice. Valeu, Eunice. Salve, Eunice. Valeu, Eunice. Valeu, Fabiola. Salve, Fabiola. Valeu, Valdir Barbosa. Valeu, Valdir Barbosa. Salve, Valdir. Eita, lasqueira. Salve, foi voando. Salve, foi voando, caminhão. Ai, credo. Que ele salve o ano. Ai, não. Bom, bom que salve o ano. Não foi eu. Ai, não entendi. Foi nada. Ai, vai cair, vai cair. Cai não, meu filho. Pelo amor de Deus. Não cai não. Me ajuda aí. Geraldo, galera. Vai clicar um like no coração. Não for assim. Vambora, Panamá, passar, hein. Cuida. Valeu, Jonathan. Valeu pelo like. Valeu, Maria. Valeu, Joana. Como é que você tá, Joana Lira? E é, Geraldo. Só, Geraldo. Valeu, galera que tá seguindo a gente. Tamo junto, hein. É nóis, meus queridos. Tá louco. Mas tá louco. Vai, vem a Roseliê. O negócio tá feio. E aí, Beatriz. Feliz dia dos pais, minha querida. Tamo junto. Valeu pelo feliz dia dos pais, Beatriz. Suárez. É nóis, minha querida. Caramba. Vambora, Geraldo. Valeu, Beatriz. Sempre presente, minha querida. Braba. Valeu, Maria Cleonice. Salve, Maria Cleonice. Salve, Edson Luiz. Salve, Maria Cleonice. Valeu pelo compartilhamento, querida. Valeu, Graça. Valeu, galera. Que tá compartilhando a live, tamo junto. E aí, Higiane. Salve, Higiane. E aí, Telô. Salve, Telô. Vamos levar essa live pro mundo, galera. Bora compartilhar, humilde. Bravo. Olha o Thiago Dávil. Salve, Thiago Dávil. Salve, Thiago Dávil. Cuida da coisa, rapaz. Cuida da coisa. Vambora. Bora que bora. Ei, calma. Vai com calma, enganado. Vai derrubar o Pachico. Vamos passar do lado desse sem derrubar ele. Não sei se não vai conseguir. E aí, Leonor. Salve, Thiago. Será que não consegue passar do lado dele? Quem acha que não consegue passar do lado do Pachico aqui sem derrubar ele? Geral, digita 1. Quem acha que não vai derrubar ele, digita 2. Fala aí, galera. O que vocês acham? E aí, Maria Cleonesa. Só bora. E aí, Leonor. Bora, bora, galera. Cuida. Será que não vai passar do lado dele? Lucas, eu sei quem é sapecou e dedada no like. Valeu, Leonor. Vai passar do lado desse sem derrubar ele. Caiu. Valeu, Edson Luiz. Feliz dos pais para você também, meu querido. E aí, Bertão. Salve, Bertão. A minha graça. Caboclo não derrubou a graça. Sem querer. Vambora, galera. Te ama. E aí, Bertão. E aí, Leonor. Ah, mas vai aonde? Volta, volta. Amaria. Já era. Foi para a bala. Foi para a baleta, graça. Foi daquele. Opa, calma. Calma, segura. E aí, Cleandro. Salve, Cleandro. Vamos sair de ouvir a toda. Obrigado, meu filho. Obrigado. Preciso passar. Valeu, Dilir Silva. Salve, Dilir Silva. Averaldo. Salve, Jean. Aô, Jean. Fala comigo, meu querido. Bravo do brabo. Valeu, Alair. Salve, Alair. Cuida, cuida. Geraldo Ferreira do Santos. Sapecoa, dedada no like. Cuida, cuida. Valeu, Maria Pereira. Valeu, Neto. Valeu, Marcos. Valeu, rei do pop. Salve, rei do pop. Vai, Cleandro. Danado. Valeu, Diego Corrêa, Sapecoa, dedada no like. Quem pode ajudar, galera? Ajuda com o seu like, seu coração, sua força. Valeu, Mari. Valeu, Jean. Valeu, Geraldo. Bora. Devagarzinho, que o negócio tá feio. Valeu, Davi Alves. Valeu, Wesley. Valeu, galera, por estar seguindo a paz. Valeu, Cleandro. Valeu pelo compartilhamento, querido. Bravo. Deu ruim, Cleandro, cê viu, homem? Pelinha de dois pais também, Geraldo. Tamo junto, meu querido. E aí, Jean. E aí, Félix. Bom dia. E aí, Roseli. Lindalva, Teixeira. Salve, Heraldo. Salve, Heraldo. Admiro. Salve, Admiro. Valeu, Benjamin. Valeu pelo like, querido. Vai, oito primeirinho que eu acho que vai cair, hein. Vou tentar passar do lado desse sem derrubar ele. Bom, ele nós não vai derrubar. Eu não encostei nessa látima, não. Não encostei. Tá de preço, que danado. Tá de preço, nem encostei nele. Jéssica Santos, bem-vindo a nossa família. Agora só porque caiu, nós vamos derrubar isso aqui. Vai pra vala, doido. Tchau, obrigado, tudo de bom. Valeu, Jéssica. Valeu pelo like, meu querido. Valeu, Terezinha. Tá de heavy, nós derrubou o outro. Dentro. Vai, vem a graça nesse mesmo. Valeu, Jô. Salve, Jô. Salve, Cássio. Salve, viu, mano. Salve, Fábio. Cuida, cuida. Galera, quem puder deixar o like, já deixa o seu like, beleza? O like de vocês faz a diferença. Beleza? Quem puder ajudar, clica no like, no coração, no força, pra live ser mais recomendada. E aí, Cássia. Paula, como é que você tá, minha querida? Valeu pelo like. Valeu, Vilma. Valeu, Fábio. Cuida, cuida. Porra, rapaz. Calma, calma. Valeu, Oene Apelão. Alô, Oene Apelão. Salve, Benjamin. Salve, Benjamin. Valeu, Beatriz Soares do Santos, sapecou a dedada. Valeu, Beatriz Soares. Vambora. E aí, Popeta. Valeu, galera, pelo like. Tamo junto. Tô vendo muita gente novata aí que ainda não deixou o like e que não é nosso seguidor. Segue nós aí, galera. Humilde. Só os bravos, humilde, bom coração, vai seguir pra ajudar o nosso Trump, hein? Salve, bora. Só fortalece. Tô os bravos, humilde, bom coração, vai seguir o nosso trabalho. Isso, solta ali. Cuida, cuida. Sai do mesmo, eu fico tão passando. Buenos dias, buenos dias, Uene Apelão. Vambora. Valeu, Graça. Valeu, Cleandro. Salve, Cleandro. Salve, Dori. Salve, Dori. Galera do céu. E aí, Milena. Salve, Milena. Valeu pelo like. Valeu, Vilma. Vilma Matins. Valeu, Vilma. Tamo no busão. Hoje tamo no busão. Tapa, galera aí de Pernambuco. Tapa, galera aí de Pernambuco. Tamo junto aí. Vilma. Tamo junto, Vilma. Valeu, Graça Nascimento. Valeu pelo compartilhamento. Valeu, Abdu. Valeu, Abdu José. Valeu pelo... Valeu, Cleitão. Salve, Cleitão. Salve, Carlos. Salve, Maria Lúcia. Salve, meus queridos. Galera que tá deixando like ali. Tamo junto, hein? Ó, galera ali compartilhando. Salve, Atelier Marcos. Valeu, meu querido. Valeu, Atelier Marcos. Acabou de compartilhar. Live. Brabíssimo. Ó, bora. E aí, Simone. Salve, Simone Oliveira. Como é que cê tá, minha querida? Fala comigo, Maria Lúcia. Fala comigo, galera. Como é que cês tão, beleza? Como é que tá na cidade de vocês? Tá feita, calor? Ou como é que tá o tempo aí na cidade de vocês? Fala tu, papai, que eu quero saber. Fala onde cê mora, gente. Tá doido? Vá, rapaz, nós. Elástico não é chegar com a tropa aí, não. Não é chegar com o pessoal aí na sua casa, não. Fica tranquilo. Agora só não fala o endereço. Senão daqui a pouco não passa aí. E aí, Neide. Salve, Neide. Salve, Laçana. Salve, Laçana. Valeu, Neide. Tamo junto, minha querida. Que Deus abençoe sempre. E aí, Beatriz. Salve, Beatriz. Salve, Neide. Tamo junto, minha querida. Valeu, Camila Alves. Tamo junto, Camila Alves. Que Deus abençoe sempre, Camila. É não, é, querido? Valeu pelo apoio e pelo carinho. E aí, Laçana. Salve, Simone. E aí, Rafael. Salve, Rafael. Salve, João França. Salve, João França. Salve, Rafael Mendonça. Vambora, galera. Cuida. Devagar, querida. Ah, mas vai cair, Danante. Calma. Volta, volta, volta. Ó, misericórdia. Calma, Danante. Não vai cair, não. Vá, carona aí. Pode vir, Cleandro. Pode vir. Pode vir na parte da frente aqui, Danante. Valeu, Camila Alves. Valeu pelo compartilhamento, querida. Tamo junto. Valeu, Dulce. É, Amiro. E aí, Amiro. Cuida, cuida. Calma, calma. Eita, ônibus da Luna vai cair. Ah, não queria que você caísse, não, meu irmão. Ó, Danante não vai derrubar, não. Calma. Salve, Isaura. Salve, Isaura. Cuida, cuida, galera. Vambora. Vou fazer o almoço, meu irmão. Aí sim, eu graças no sentimento. Vai lá, minha querida. Domingão. Hoje é aquele dia com a família. Tá certo, graças no sentimento. Qualquer coisa, eu tô por cá, tá, graças. Vai lá, minha querida. Que Deus vença e sempre. E aí, Cleandro. Vamos que vamos. Só segura aí, homem. Entra aí no ônibus e vamos. Cuida, devagarzinho. E aí, Eva. E aí, Luquinha. Salve, meu querido. Salve, Manuel. Valeu pelo like. Feliz dia dos pais a todos os pais que estão na live, hein. Quem não é nosso seguidor, galera. Já segue nós aí. Quem ainda não clicou no like, clica no like no coração, no posto pra fortalecer, beleza? Só os brabos, humildes, com o coração. Eita. Cai não, meu filho. Cai não. Vambora. Tô passando sem deubar, hein. Novidade que nós tá passando sem deubar. Vambora, Tiago Pereira. Como é que cê tá? Como é que cê tá, Maria? Como é que cê tá, Luquinhas? Como é que cê tá, Eva? Valeu, Alessa. Salve, minha querida. Valeu, Manuel. Valeu, André. Valeu, todo mundo que tá deixando likezão. Como é que cês tão? Fala comigo, papai. Galera, hoje tá quieta, é? A galera hoje ficou quieta. Tá quietinha. E aí, Carlos Zara. Salve, meu querido. Aí, aí. Coisa. Galera, hoje tá quietinha. E aí, Alain. Salve, Alain. Alain. Salve, Alain. Boa, seu irmão de Lisboa. Salve pra galera de Lisboa. É nóis, Atemiro. Salve pra galera aí de Lisboa. Cuida, cuida. Aí, vai aonde, Danato? Calma. Derruba não, fi. E aí, Grazela. Salve, Grazela. Cuida, 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 hein? Valeu, José Rodrigues. Saulo, Quinhas. Salve, Neide. Como é que cê tá, Neide? Brano, Smid, Sapecoa, Dedada no Like. Tori, Fivaz. Bem-vindo a nossa família. Valeu, Milena. Salve, Milena. Cuida, Cuida, hein? Ele tá chegando aí agora. Sejam todos bem-vindos, hein? Abdu, José Sadique, bem-vindo. Salve, Abdu. Salve, Abdu. Cuida, Cuida. E aí, Maria, Arrasa. Salve, Ingreda. Salve, Jandira. Salve, Léo. Como é que cê tá, Léo? Vai bem. Força. Vambora, Admir. Vamos lá, Gazinha. Estamos derrubando tudo aí dentro. Bom. Não é nada, não. Tá caindo todo mundo. Ele caiu, foi bem depois, hein? Valeu, Maria, José. Salve, Maria, José. Valeu, Maria, José. Salve, Maria, José. Salve, Irom. Pena. Salve, Benedita. Salve, Benedita. Como é que cê tá, Benedita? Salve, minha querida. Salve, Thiago. Valeu, galera, que tá chegando. Deixa um like. Estamos diante, hein? Quem não é nosso, seguiu, galera. Já segue. E aí, Rayane. Como é que cê tá, Rayane? Tudo certo, minha querida? Tá, Maria Rosa. Bom dia, minha querida. Como é que cê tá? Bom dia a todos, galera, que tá chegando agora, hein? Sejam bem-vindos. Fora. Negócio tá feio. Não, João França. Salve, João França. Salve, João França. Como é que cê tá, João França? Fala comigo, querido. Valeu, Rafael. Salve, Rafael. Devagar, devagar. Calma. Calma nessa hora. Calma. Valeu, Nelci. Salve, Nelci. Salve, Rayane. Por que cê tá, Rayane? Mas, calma. Não vai me cair lá embaixo, né? Calma. Segura. Camila Alves, bem-vindo. Nossa família. Valeu, Camila Alves. Salve, Camila. Vai dentro. Sacanagem. Sacanagem, rapaz. E o Braulio, sapecou a dedada no like. Mano, é o Diniz Couto, sapecou a dedada no like. Sai do meio. Sai do meio. Vai, 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 vai. Salve, Lânia. Salve, Lânia. Ano, Lânia. Salve, querida. Bom dia. Bora, bora, galera. Quem tá chegando agora, ser bem-vindo, hein? Mas, vai onde? Calma. Valeu, Maria de Lourdes. Salve, Vinícius. Vinícius Minana. Salve, Vinícius. Salve, Vinícius. Salve, Vinícius. Tiago Pereira, sapecou a dedada no like. Cuida, cuida. E aí, Lânia. Como é que você tá, Lânia? Como é que você tá, minha querida? Tá admirando a Maria Rosa. Bom dia, bom dia a todos, galera. Só bora, hein? Ele tá chegando agora, galera. Clica no like, no coração, no posto. Vamos bater 500 likes, galera. Uma hora de like. Misericórdia. Vamos bater 500 likes. Quem puder ajudar, galera. Ajuda na bater nossa meta, beleza? E aí, Jão. Salve, Jão. Valeu por você aqui, meu querido. Como é que você tá, Jão? Tudo certo, meu mano? Cuida, cuida. Levaço aqui, rapaz. Calma, calma. Vai segurando, hein? Valeu, Jonathan. Salve, Jonathan. Salve, Jonathan. Fênaltis, salve, Renancio. Cuida, cuida, pai. Valeu, Grazella. Salve, Grazella. Cuida, cuida, hein? Eita, eita, eita. Valeu, Jabá. Alves, salve, Jabá. Salve, Lânia. Salve, Admiro. Cuida, cuida. Valeu, Nádia Ferreira. Eita, tá caindo todo mundo. Tá caindo, meu filho. Melhor tô caído que eu. Valeu, João. Valeu, Fernandes. Galera, falta pouco like pra não bater nossa meta, tá, galera? E aí, Terezinha? Bom dia. Feliz dia dos pais. A todos os pais aí. Valeu, Terezinha. E aí, Lânia. Tamo diante, querida. Valeu, João JCS. Salve, João. Salve, João. Como é que você tá, João? Tudo certo, mano? Benedita Paula, sapecou o dedado. Salve, Benedita. Paulo, salve, Benedita. Foi, foi, foi. Vai cair, vai cair. Marcos, sapecou o dedado no like. Vai cair, Danilo. Geral, galera, pra nós não cair aqui, vai clicando like no coração do poço, hein? Bora. Valeu, Marcos, Eli. Bom dia, minha querida. Salve, Benedita. Salve, Iago. Salve, Iago. Valeu, Júlia. Tchau, Júlia. Valeu, Jandira. Tchau, Jandira. Tá doido. Quer ver se nós não passamos. E aí, Jussara. Salve, Jussara, Mourinho, hein? Não, querida. Nós dá um jeito, nós passamos. Amar, vai a onda, então. Tô por, calma. Calma, segura a onda aí, Danilo. Segura. Segura aí, Bozão. Que maria. Não vai cair, não. Cair, levar, nós não vai. Eita. Vai balançar, Dera. Tá balançando demais. Eita, misericórdia. Vai cair. Vai não. Negócio tá feio, homem. E aí, Benedita. Vai ver, Benedita. Achei que ia cair agora. Valeu, Márcia. Valeu, Terezinha. Admiram. Rapaz, o negócio tá feio. Vai vendo. Geral, galera. Vai clicar um like no coração, não for assim. Eu sei que tem muita gente aí que não é nosso seguidor. Segue nós, galera. Humilde. Só os bravos. Segue nós pra não perder uma live nossa, hein. Só dá ali. E aí, Jussara. Bom dia, meu querido. Bom dia, Paulino. Só o Paulino. Valeu, Thiago Flauzino. Valeu, Thiago Flauzino. Eita lá, esquerda. O carro foi a van. A van foi pra vala. Valeu, Benedita. Salve, Benedita. Salve, Flauzino. Salve, Flauzino. Calma, calma. Valeu, Luizinho. Marcos. Salve, Luizinho. Salve, Luizinho. Segueira, calma, calma. Calma, Terezinha. Calma, Terezinha. Como é que você tá, minha querida? Valeu, André. Vambora, André. Vambora, Terezinha. Bora acelerar, hein. E aí, André? Como é que você tá, André? Calma, calma. Você quer cair agora. Tá ganhado. Maria, doido. E o trânsito é lotado, hein. O mais legal de tu que o trânsito é lotado. Tá ganhado. O mais legal de tu que o trânsito é lotado. O mais legal de tu que o trânsito é três milênios utausim долларов e curando da jeanagem. O mais legal de tu que o que é, você quer Students, andré. O mais legal de tu que comprarão contra o trânsito é um trânsito. Valeu sim, valeu Vambora Tá ótimo, né Terezinha? Vambora, minha querida Valeu, Binha Galera, eu acho que agora não vai cá, hein Eu acho que agora não vai cá, hein Valeu, Sebastião, Bezerra Salve, Sebastião Terezinha Maia Sapecou, dedada no like Terezinha Maia Maria, vai cair Beleza, dois pais A todos os pais aí, valeu, Binha Tamo junto, Binha Valeu, galera que tá seguindo a gente, tamo junto Valeu, Inês Valeu por seguir Bora Valeu, Iago Silva Salve, Iago Que Maria Segura, calma, calma Calma que a gente tá passando Vamos tomar cuidado aqui pra não cair, Terezinha Vai, vem, Binha Salve, Binha Tá lindo, não tá o voo, busão Calma 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 Calma, Denat É, pula, Atre Valeu, Jorge Valeu, Jorge Valeu, Jussara Salve, Jussara E aí, Valdemar Salve, Valdemar Vai, vem, Binha Vai, vem, Binha O negócio tá feio Tá passando Tá liberado Com a caindo Geral, galera Que tá chegando agora Clica no like Pra nós não cair E aí, Valdemar Salve, Valdemar Valeu pelo like Valeu, Cristina Galera que tá deixando like Tamo junto Valeu, Sebastião Valeu pra seguir Valeu, Andres Vambora Feliz dia dos pais A todos os pais Vambora Tá lasqueira Lembrando, galera Que essa é a única live de hoje Vamos fazer só essa live hoje Então quem puder compartilhar Compartilha, beleza Faz isso aí Faz a boa Valeu, Criuzinha Salve, Criuzinha Rapaz, bem na tanta beirada Aí dentro Você vê Misericórdia, Binha Viu, Binha Agora tá feio, Binha E aí, Giovanni Salve, Giovanni Joseneide Pode escrever Pode escrever Carta Pode escrever Carta Sebastião Bezerra Bem-vindo Nossa família É o gato Ô, Binha O gato Por enquanto Defolga ele Aí hoje Nós tá com Nosso cãozinho Sabe, Nazaré Sabe, Nazaré Sabe, Nazaré Sabe, Cleoni Sabe, Cleoni Valeu pelo comparativo Querida Valeu, João Victor Valeu pelo like Ô, rapaz Gama, danada Você vai cair Vigora Ô, rapaz Ih, Maria Ah, Maria Cai não, danada Calma Calma Quase dá ruim Pode, só não Não piscava mais nada Nada piscava ali agora Vai, Deus do mar Vai prestado, danada Valeu, Fabi Valeu, galera Valeu por ter deixado o like Galera Galera representando ele no like Valeu, Fabi Valeu, Cleoni Galera Quem não é nosso Segue nós aí, galera Vambora Geral faz a boa Faz a braba Valeu, hein Valeu, Bruno Bruno Ribeiro Salve, Bruno Cuida, cuida Valeu, Giovanni Valeu, Giovanni Salve, Giovanni Valeu, Giovanni Valeu, Giovanni Lauro Valde 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 Valeu 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 Salve Salve Matheus Lima Nazare Braza Vambora Vambora, hein Galera Valeu, Matheus Lima Salve, Matheus Ivaldo Teixeira Sapecou E pedrada no like Leval Leval Teixeira Saiba, Valdo Vai, Danado Vai, sobe Geral Galera Vai clicando like No coração Não for assim Faz a boa Ajuda demais Nosso trabalho Beleza Valeu, Daniel Valeu pelo like Valeu, Ana Sara Valeu, minha querida Valeu, Cleus Valeu, Xero Valeu, Matheus Cuida, cuida Valeu, Matheus Lima E aí, José Pereira Salve, José Valeu, Lúcia Salve, Lúcia Vambora Salve, Tiago Carvalho Valeu, Menor Revoada Valeu, meu querido Vambora Bora, bora Vambora 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 João Batista da Câmara Batista Valeu, João Batista, salve, João Batista Valeu, Jodite Salve, salve, Jodite Como é que você tá, minha querida? É noibinha, chama que vem, minha querida Eita, lasqueira Tô tentando passar aqui E aí, Jonathan, salve, Jodite Salve, DJ Martins Calma Ah, Maria Vai com calma, Danato Vai com calma Ah, não, vai conseguir passar, confia Ah, pode pular, Danato Pode pular, calma Segura, Danato Segura, é pressão demais Ei, 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 calma Vai com calma Nossa família Que Maria Valeu Gorete, salve, Gorete Valeu pelo like Valeu, galera Só bora Valeu, DJ Martins Salve, meu querido Salve, Jodite Galera, falta pouco like Pra não bater 500, hein Vambora, galera Vamos arredondar os 500 Eu acho que nós chegamos E aí, Jair, mano Valeu pelo like Valeu, Rosana Valeu, Cleusa Valeu pelo like, meus queridos Tamo junto Muito obrigado a todos vocês Vocês é brabo Valeu, DJ Martins Valeu, meu querido Ó, Jair, DJ Valeu pelo apoio, pelo carinho, meu mano Cuida, cuida Olha, Maria Luísa Olha, Maria Luísa Salve, Maria Luísa Cuida, cuida Calma, calma Vambora, hein, galera Quem tá chegando agora Seu bem-vindo, hein Daniel Matos Sapecu Ederada no like Tiago Carvalho Sapecu Ederada no like Valeu, César Salve, César Salve, Sandro Valeu pelo like, querido Vambora, galera Quem tá chegando agora Seu bem-vindo Valeu, Ariely Como é que você tá, Ariely Valeu, DJ Martins Valeu pro compartilhamento, querido E aí, Carlos Como é que você tá? Carlos Silva É tipo assim, mano É tipo assim, mano Estrada nada a ver O que você quer, ô Carlos Silva? Se eu rodar com a estrada normal, mano Eu garanto que você vai ser o primeiro que não vai ver, Carlos Silva Beleza 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 Receba Eu garanto que você é o primeiro que não vai ver, mano E aí, Ariely Salve, Ariely Como é que você tá, minha querida? Valeu por seguir Valeu, Rodine Salve, Rodine Salve, Tom Pereira Salve, Tom Pereira Rosimere Ribeiro Sapecou E ter dada no like Salve, Ariely Como é que você tá, minha querida? Valeu pelo apoio Pelo carinho Valeu por seguir, hein? Valeu, Rosilene Salve, Rosilene Salve, Tom Valeu pelo like Cuida, cuida Valeu, Tom Valeu pelo like, querido Valeu, Vulgo Salve, Vulgo Valeu, Gama Valeu, Elisa Salve, Vulgo Salve, Vulgo Como é que você tá, minha querida? Salve, Vulgo Bruninho Como é que você tá, minha querida? Tudo certo, meu mano? Cuida a cor aí, rapaz Que boa, Vulgo É nó, meu querido É nó, Scalvin Abreu Salve, Calvin Ó, Calvin É nó, meu querido E aí, Daniel Salve, Talita Como é que você tá, minha querida? Valeu pelo like Valeu, Thiago Valeu por seguir, meu querido Valeu, galera Que tá seguindo a gente Tamo junto Cuida, Cuida Cuida, Cuida Valeu, Laurete Salve, Laurete Vamos embora, hein, galera Cuida Cuida, Cuida Cuida, Cuida Calma, Calma Vai na onda, né? E aí Nossa, Tiago Cai não, meu pô Segura Papai, qual que não vai pra vala? Ó, cai não Maria, calma DG Martins Fortaleceu no compartilhamento E aí, Eduardo Salve, Eduardo DG Brabo, Eduardo Como é que você tá, Eduardo? Feliz dia dos pais A todos os pais Que tá na live, hein, galera Isso é pra nós, Gama Bom, Jô Arelice, o Vá Bem-vindo A nossa família Vuga o Bruninho Mano, é Em questão disso aí, mano Não fala esse tipo de coisa Na live, não Beleza, eu vou com o Bruninho Independente, mano Beleza Em questão de respeito Vem de casa Você não aprendeu o respeito? Então você não tem um porquê Tá aí, não, Bruninho Ô, Bruninho Beleza Respeita a live, mano Tem criança na live Independente, mano Respeito E aí, Clarice Salve, Clarice Salve, Daniel Salve, José Ferreira E aí, Bera Bom dia, minha querida É novo, Bruninho Leva a mão, não, mano Beleza? Tamo junto, meu mano E aí, Elia Olinda Salve, Elia Olinda Clarice Salve, Eduardo Vamos embora Esquenta não, Bruninho Tamo junto, meu mano E aí, Elia Valeu, Elia Valeu, Elia Fala comigo, meu querido Salve, Salve, meu patrão Feliz dia dos pais A todos os pais Que tá na live, hein Tamo junto, hein Cuida Valeu, Rosa Lima Salve, Rosa Lima E aí, Cláudia Aparecida Como é que tá, minha querida? Valeu, Cláudia Aparecida Um abraço pra você, minha querida E aí, Ricardo Mendonça Feliz dia dos pais A todos os pais aí, galera Vambora E aí, Ricardo Mendonça Fala comigo, meu querido E aí, ele é um É um homem que gostava Tirar a racha comigo, hein Você tá doido? Pegava um caminhão De um lado De um país E ia pro outro É nada Quem tirava a racha Comigo na pista E era ele, hein E aí, ele é um Salve, Ricardo Deixei o like Valeu, Bruninho Tamo junto, meu querido Valeu pela presença Valeu pelo apoio Pelo carinho, meu mano E aí, ele é um Valeu, Gama Salve, Gama Tamo junto, Gama Catarino É nóis Tamo junto, irmão Vamos embora, hein, galera Quem tá chegando agora Se bem-vindo E aí, Giudete E aí, Liane Tava, Liane Como é que cê tá, Liane Bora, bora, hein, galera Quem tá chegando agora Se bem-vindo E aí, Juliana Ferreira Bom dia, minha querida Vambora, galera Vambora, galera Você tá doido Vida, cuida Olha o Clarice Só o Clarice Valeu, Ricardo Mendonça Sapecou Dedada no live Valeu, Ricardo Mendonça Bravo Valeu, Liane Sao, Liane Galera Que não é nóis Segue nóis Beleza E aí, Cláudia Bom dia, Juliana Como é que cê tá, minha querida É nóis Cláudia Aparecida Braba Tudo bem, meu filho Sai, tudo bem Que eu tô passando Tô nem vendo Cala lá, esquerda Calma, calma Calma Manoel Ramos Bem-vindo A nossa família Vambora E aí, Rita E aí, Manoel Ramos Salve, Wilson Cai não, meu filho Cai não Valeu, Aldira Salve, Aldira Merita Salve, Alimeira Salve, Alimeira Salve, Alexandre Você tá doido Calma Valeu, Leandro Salve, Leandro Como é que cê tá Salve, Cira Valeu pelo like Tamo diante Feliz dia dos pais A todos os pais Cê tá chegando na live Sejam todos bem-vindos Muito obrigado a todos Vambora, hein Chama Valeu, Cira Araújo Valeu pelo compartilhamento Vambora, galera Quem puder compartilhar Compartilha Valeu, Ariane Salve, Ariane Salve, Emerson Salve, Emerson Salve, Solange Muito obrigado, Solange Valeu, Solange Meire Salve, Solange Valeu, Emerson Valeu, Emerson Valeu, Emerson Carvalho Salve, Emerson Valeu, Emerson Valeu, Caio Marquina Tá, meu querido Cuidado Cuidado, Cuida 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 Valeu, Emerson Valeu, Emerson Valeu, Volco Valeu, Emerson Vai, Emerson Valeu, Emerson Alá, Emerson Alá, Emerson Valeu, Emerson E aí, Marcos. Salve, meu querido. Salve, Franco Sinaldo. Como é que você tá, Franco Sinaldo? Salve, Nelson. Valeu, Nelson. Salve, Henrique. Salve, Marcos. Salve, Miriam. Salve, Gonçalo. E aí, Erauço. Salve, meu querido. Você tá doido? O pessoal hoje sumiu, hein? O pessoal hoje sumiu. Quem tá chegando agora, sempre vindo, hein? E aí, Gustavo, José. Como é que você tá, meu querido? Salve, Henrique Oliveira. Salve, Francisco. Salve, Marcos. Salve, Henrique. Valeu, meu querido. Valeu pelo compartilhamento, querido. Calma, calma. Valeu, André. Salve, André. Doida, coida. Cadê o povo dessa live? Cadê o povo? Comenta aí, galera. E aí, André. Salve, André. Fala aí de qual cidade você é. Fala do... Até onde essa live tá chegando. Francisco Chávez, sapecou e dedada no like. E aí, Luciano. Salve, Luciano. Vambora. Vai segurando, hein, pai. Vai segurando. Vai dentro. E aí, Lucas. Valeu, Lucas. Valeu pelo like. Enrique Santos. Enrique Santos Oliveira fortaleceu. Valeu, Henrique Santos. Salve, Henrique. Cuida, coida, pai. André Luciano, sapecou e dedada no like. Olha, André Luciano. Sao, André. Valeu, Elisete. Salve, Elisete. Salve, Lucas. Salve, André. Bom domingo pra você também, Marcos Araújo. Um abraço, Rosângela. Que Deus abençoe. Feliz aniversário pra você. Tudo de bom. É nóis, Marcos Araújo. Um abraço, meu querido. Tamo junto. Feliz aniversário aí pra Rosângela. Que Deus abençoe e multiplica sempre. Olha a dala, hein. Domei. Sai, Domei, que eu tô batendo. Olha o Célio. Salve, Célio. Domei, meu filho. Tô batendo, trem. Salve, Michael Costa. Salve, Lucas. Salve, Lucas. Salve, Célio. Tamo junto, Salve. Como é que você tá aí, Elisete? Vai ver, vamos cuidar aqui, galera. Valeu, Michael Costa. Salve, Terezinha. Salve, galera. Salve, Gideão. Valeu, Célio. Tamo junto. Salve, Terezinha. Vigora, hein, pai. Valeu, Maria. Como é que você tá, minha querida? Maria Casa Grande. Como é que você tá, minha querida? Valeu pelo like, minha querida. Valeu, Célia. Valeu por você que me querida. Como é que você tá, Célia? É nóis aí, Marcos. Valeu, Lucas. Valeu, Elisete. Eita, misericórdia. Vai cair. Caiu, Tana. Ah, agora deu, rapaz. Xemaria. Agora ele não cai. Ele não para de pé agora, não. Esse sonho está com o trem, rapaz. Parou em pézinho. Aí dentro, aí. Aí dentro parou em pézinho, Tana. Doido, aí. Parou em pézinho, Tana. Ele parou em pé, foi ele. Quem é coisado é ele. E aí, Lourdes. Salve, Lourdes. Bora que bora, hein, galera. Valeu, Lourdes. Salve, Lourdes. Sai do meio, Tana. Sai do meio. Divina Soares, sapecou e dedada no like. Valeu, Divina Soares. Salve, Divina. Gustavo Lima, sapecou e dedada no like. Valeu, Gustavo Lima. Salve, Lourdes. Salve, Lourdes. Salve, Cardoza. Salve, Divina. Salve, minha querida. Salve, Rog. Salve, Lourdes. Salve, Lourdes. Dori Souza, sapecou e dedada no like. Valeu, Dori Souza. Salve, Salve, Dori. Lela Baia, sapecou e dedada no like. Matheus Paposa, sapecou e dedada no like. Eita, eita, eita Caindo meu filho, tá caindo Ó, Tantiana não cair Loucura ou loucura, Divino Soares Vai vendo Vamos parar ali na rodoviária, galera Estamos quase chegando Valeu Luiz Carlos, tal Luiz Carlos Como é que você tá, meu querido? Valeu, Claudeci Salve, Claudeci Vamos embora, galera Quem puder compartilhar, compartilha Ele tá doido, vamos embora Segura, chama Eita, cai não, meu filho Segura, aperta, senta, galera Doido Vai dar reto que eu tô passando, trem Danado Ficando boa, né? Mais fácil de roubar do que eu cair Tá lasquei, quase vai agora Pulando, Danado Vai, caindo, sobra nada Valeu, Maria Souza Salve, Maria Souza Vamos embora, galera Chama Cuida, cuida Vamos tomar o nosso café aqui É, para nós pegar o trajeto ali E seguir reto, hein? Vamos seguir nosso trajeto pra frente Quem tá chegando agora, galera Seja bem-vindo, hein? Muito obrigado a todos pela presença Vamos embora Vou tomar um cafezinho aqui Vamos embora Vamos acelerar E aí, linda Salve, linda Vamos embora, galera Valeu, Nilda Valeu pelo like Vai da frente Que atrás vem, gente Vai, vem, divina Vamos embora Vão Vamos embora, galera Vamos embora, galera Vamos embora Completar ali duas horas, né? Valeu, sapeco e detada no like Quem tá chegando agora, galera Seja bem-vindo aí Paulo Ferraz Como é que você tá, minha querida? Valeu, Marcelo Silva Como é que você tá? Valeu pelo like Valeu, Antônio Salve, Antônio Como é que você tá, Antônio? Pula lá, abusão, Danato Vai cair lá embaixo A doida Cai lá embaixo Vai prestar não Olha o Marcelo Silva Cuida a coisa, rapaz Valeu, Gustavo Dudu Salve, Gustavo Ele tá chegando agora, galera Seja bem-vindo, hein E aí, Zequias? Antônio Negreiro Sapeco e detada no like Alza, Zequias Sérgio Salve E aí, Fernanda Salve, Fernanda Valeu, galera Valeu pelo like Valeu pelo apoio e pro carinho Quem puder clicar no like, galera Clica no likezão aí, beleza? Vamos bater a meta de 500 Falta pouco Só 110 likes só, hein E aí, Fernanda Fernanda Fala comigo, meu querido Valeu pelo like Como é que você tá, meu parceiro? E aí, Maria Feliz dia dos pais A todos os pais, hein, galera Vambora Foi da coisa, hein Vou tomar cuidado Pra não fazer nenhuma cagada aqui Valeu, Fernandes Salve, Fernandes Gizete, salve, Fernandes A lasqueira, rapaz Olha o Fernando Dimas Souza Salve, Fernandes Olha o Fernandes Olha o Fernando Dimas Olha o Danado Paulista Aô, menino Balança, mas não cai não, meu filho Tá doido? Aqui balança demais, viu? Quem teria coragem de viajar No ônibus desse? É aí dentro? Ah, eu acho que quase ninguém Teria coragem Quem balança é ele Quem balança é ele Quem sacode o toddy é ele Meu próprio, falei É aí dentro Valeu, Clarice Alves Tamo junto, Clarice Valeu pelo like, querida Valeu, galera Por tá seguindo a página Tamo junto, meus queridos Valeu, Maria Oliveira Tchau, Maria Oliveira Coi da coide Valeu, Mara Carvalho do Santo E aí dentro? Tá doido, homem Não é Fernanda Só Fernanda Coide a coide, galera Quem tá chegando agora Aí, Vicente Salve, Vicente Salve, Manuel Bora, bora Que nós tá acelerado mesmo Sangue nos olhos Vambora, galera Salve, Ené Salve, Ené Salve, Vicente Paula Vicente Paula Eita, lasqueira Cai não Quase que nós vai, hein? Oi, Danhado Vai, vem Vai, Fernanda Geral, galera Vai clicando Like no coração No força Que puder fazer a boa Que não é nosso Já segue nós aí Tá doido aí Cuida a coide, Ené Sabe, Vicente Bora, chama Óbora, chama Valeu, Bonifácil Salve, Bonifácil Ai, vai cair Vamos cair, galera Ele tá chegando A quase se bem E aí, Silmara Só Silmara Vamos voltar, galera Quem tá chegando Agora você vem Quem puder Compartilha Cuida a coide, rapaz Valeu, Antônio Batista Salve, Antônio Coide a coide, coide Acelerar, Danhado Valeu, Silmara Valeu pelo like Valeu pelo compartilhamento, querido Valeu, Antônio Salve, Antônio Salve, Antônio Falta pouco, cara Falasqueira Caramba Uh Quase, hein Quase Valeu, Graçosa Galera, quem puder Clicar um like Clica no like, hein, galera Valeu, Lara Silva Salve, Lara Silva Salve, Antônio Batista A lasqueira A lasqueira, rapaz A doida Valeu, Iara Salve, Iara Bora Valeu, Cândido Salve, Cândido Valeu, Cândido Salve, Erika Cuida a coide, hein, galera Cuida a coide, hein Vai ver a Erika Salve, Erika Toma, Danado Vai pra bola, doido Tchau, obrigado E aí, Graçosa Salve, Graçosa E aí, Eduarda Oliveira Como é que você tá, Eduarda Tudo certo, minha querida Olha aí, Luizio Salve, Sueli Salve, Vinícius Como é que você tá, Vinícius E aí, Fátima Salve, Fátima Olha o Vinícius Santana Salve, Vinícius Cuida, cuida, rapaz Tapou Tá bem, tá ótimo, hein, Vinícius Só bora, Salminha Só bora, Salminha Valeu, Valneide Feliz, Toma, Jovem Greda Feliz dia dos pais A todos os pais da live Eita, galera Foi mal Não queria, tô batendo aqui Ó o que vale, hein Valeu, Kevin Samaria Samaria E aí, Thiago Salve, Thiago de Souza Salve, Thiago de Souza Salve, Kevin Valeu, Kevin Valeu, por isso aqui, meu querido Vai dar prazo, não Ah, imagina Esse caído aqui de cima Sério, Vinícius Não falou isso, não Falou, Vinícius Isso é bom mesmo Valeu, Daniel Silva Valeu, Daniel Silva Salve, Daniel Silva Tá lá, Asqueira Doido Quase dá ruim Aí jogou pra escantei E aí Ah, ó Ah, ó Nei, o nome Descats Paiq 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 Descats Galerinha que vai chegando agora Seja bem-vindo Bora que bora galera Então tá galera Muito obrigado a todos vocês E até a próxima live É nóis, tamo junto Vou finalizar a live por cá E já já nós volto aí, beleza? Muito obrigado a todos, valeu pelo apoio, pelo carinho E vamos que vamos Até a próxima live se Deus quiser Fui Valeu a todos vocês que deixaram o like Muito obrigado a cada um de vocês Feliz dia dos pais A todos os pais aí Tamo junto, é nóis E até a próxima live Até a volta, hein? Falou, fui! Eu te bobear, galera Hoje ainda eu trago outra live, beleza? É nóis, meus queridos Tchau, obrigada Tudo de bom Música O que é o� Vai um E essa foi a missa pecula de dar dano lá.